E agora o meu pai vai mostrar o controle da embreagem. Vai lá, pai. O controle da embreagem é importante para você fazer as suas manoplas. A partir do momento que você controla a embreagem, você controla toda a motocicleta. Então você tem que conjugar o controle da embreagem com o controle do acelerador para poder fazer as suas manoplas. Olha a minha mão aqui. Mostra a minha mão. Olha só. Você tem que aprender a controlar com um dedo, mas isso é uma outra... Olha o meu dedo. E aí eu vou controlar a embreagem aqui, olha, com o dedo, com o acelerador, tá? E para o lado do freio, o freio dianteiro com o acelerador, olha. Você não tem como fazer isso usando a mão toda. E vazou um pouquinho de gasolina porque ela ficou totalmente em pé, mas isso é normal. Se eu fizer esse controle com a mão em pé aqui, olha, eu não consigo controlar a motocicleta com a mão toda na embreagem. É bem pior. Um dedo só aqui, olha, eu vou de primeiro. Então, quando você começar a progredir no seu treino, passa a usar três dedos, garra firme e um dedo para tocar a embreagem. Um dedo para tocar o freio. Esse freio é bom o suficiente para segurar com um dedo só. Você consegue acelerar e embreagem a mesma coisa. Quando for passar a marcha, usa todos para levá-la até o final. Mas foi trabalhar só num controle igual esse, aí você usa um dedo só, tá bom? Gente, o videozinho de hoje era esse. Um abraço para todo mundo. E conforme o tempo, a gente vai mostrando esse e muito mais, tá bom? Um abraço para todo mundo. Fê em Deus, tudo de bom e até mais. Tchau, valeu!